Olá, gente, tudo bem? Vamos à nossa live de hoje, hein? Olha, eu não sei vocês, mas eu considero que sempre que a gente está mais próximo da natureza, acredito que seja uma coisa que todo mundo pense, né? Quando a gente está mais próximo da natureza, a gente se sente melhor, né? A gente tem, assim, um conforto, né? Assim, tem uma vibração, tem uma energia, tem uma maneira de a gente se comportar diferente, né? Imagina você andando numa floresta, pisando na grama, andando na areia da praia, respirando dentro de um verde. Não é à toa que os japoneses fazem do passeio pelas matas e florestas uma coisa terapêutica, é indicado. Você tem que andar na floresta, andar na mata. Eu me lembro que na década de 90, se falava muito na questão de abraçar as árvores. Eu até já abracei árvores, até falando, já contei aqui, que o Leonardo Boff um dia me falou que eu tinha que abraçar as árvores, o teólogo Leonardo Boff. Na época ele era padre ainda. Então, eu acho que essa questão de contato com a natureza e tudo que a natureza nos dá, ela nos dá muito, né? Muito. E acho que a gente tem que cada vez mais entender essa relação. Mas o que significa ser um naturopata, né? Naturoterapia. Então, é nesse assunto que a gente vai hoje entrar com o nosso convidado aqui da live, o Thomas Zandt. Ele é um suíço que mora no Rio Grande do Norte, mora em Natal. E a gente vai saber por que ele foi parar lá, né? O que que levou ele, como naturopata, a morar no Rio Grande do Norte? Porque é uma experiência, né? É uma diferente, é uma vida muito diferente. E ele realmente tem algumas coisas para eu contar. Como é que a gente trata dessa maneira do nosso ser em termos de uma terapia natural, né? Vamos ver se ele já entrou aqui. Eu estou vendo que já entraram várias pessoas. Silvinha Sodré, minha colega de colégio do Teresiano. Muito bom ter você aqui, querida. Enfim, estou vendo várias pessoas. Então, eu vou começar aqui a procurar o Thomas para ver se ele já entrou. Cláudio Pereira, meu marido sempre presente. Graças a Deus, que ótimo. Adoro saber. Deixa eu ver aqui se eu encontro o Thomas. O Thomas ainda não entrou, gente. Pelo menos não estou encontrando ele aqui. Vou esperar um pouco mais para ver se ele entra. Thomas ainda não está aqui, não. Acho que teria que... Thomas entrou agora. Ah, está aqui, sim. Ele entrou agora. Deixa eu ver se aparece. Ah, o Thomas aqui. Solicitando que o Thomas entre. Lá de Natal, gente. Olha só. É bom, não é? Quando a gente vai em outro estado. Oi, Thomas. Boa noite. Tudo bem, Márcia? Estou achando incrível. Estou fazendo de Natal. Essa terra linda. Não é? Maravilhosa. Ah, sim. Sim. A gente tem um clima maravilhoso, realmente, aqui. Maravilhoso. É verdade. Thomas, eu estava aqui na minha abertura falando da sua história de vida, né? Que você foi fora no Natal. Eu achei muito interessante que a gente conversando, você me contou como é que você foi. Eu queria que você contasse essa história ligada ao fato de você ter procurado essas terapias naturais e, enfim, ser um naturopata. Certo. Bem, eu sou da engenharia mecânica, né? Mas eu sempre tinha um vínculo forte com a saúde. Em um certo momento, uma terapeuta que faz mapa astral, ela me falou, mas Thomas, você é engenheiro, como que pode? Você deveria ser médico ou terapeuta. Não combina aquilo que você faz. Eu falei na época, nossa, como que pode? Mas foi assim, eu não quero prolongar muito essa minha história, porque não é muito interessante, né? Mas para as pessoas saberem como eu cheguei no ponto. Em 1988, eu sofri de uma doença autoimune, que se chama Morbus Wegener, uma doença muito rara. E isso me debilitou muito, eu fiquei em fase terminal. E cheguei a um ponto crucial, no fundo do poço, onde eu comecei a me entregar. E dessa entrega, de uma certa forma, a aceitação daquilo que eu tinha, abriu os caminhos para depois foi detectado o que eu tinha. E a partir daí começou a história, o meu interesse na saúde humana, porque eu senti como é quando você está doente, como é que nada mais serve para você. Tudo fica, como dizer, não tem mais valor, né? A única coisa que tem valor é a sua saúde. Então, a partir daí eu comecei a desejar isso para as pessoas. Porque eu vi como que é ruim quando você está isolado, você está doente, ninguém consegue lhe ajudar. E você está debilitado. Você pode ter muito dinheiro, todos os bens que você quiser, até uma esposa amável, tudo, a família bonita, belíssima, mas não adianta. Você é sozinho nessa luta. E, a partir daí, eu criei muito a vontade de agradecer que eu consegui sair desse quadro, ajudando as pessoas para também poder sair de quadros complicados. Agora, Thomas, essa doença que você falou, rara, autoimune, que efeitos ela tinha no seu organismo? Bem, é uma doença autoimune, eu acho que aqui no Brasil a pessoa mais conhecida que tem essa doença é o Zemeyer, o ator. Ele tem essa doença. É uma doença autoimune que cria sangramentos internos. E você começa a criar coágulos e sangramentos em vários lugares. Então, eu criei um sangramento nos rins, eu perdi sangue pela urina, eu tinha uma mancha no pulmão, mas tudo se iniciou no ouvido. É uma otite crônica, que não se curou com nenhum antibiótico, que foi para o interno, o ouvido interno, mas ela migrou de uma coceira que eu tinha aqui no ponto, na ponta do nariz, e depois de uma lavagem do sinos facial, migrou para o ouvido. O ponto inicial foi uma coceira aqui no nariz. Uma dor, assim, eu lembro muito bem. Enfim, depois, quando se foi detectado, me perguntaram os médicos, o médico só, que suspeitava que eu tinha, ele perguntou, você quer fazer uma biópsia? É, porque o único lugar do mundo onde se detecta se você está com essa doença, que eu penso que você tem, é em Oxford, na Universidade de Oxford. Aí eu falei, isso em 1988, né? Você foi na Suíça nessa época? Isso. Aí ele fez a biópsia, mandou para lá, e já me tratou como se fosse a doença. E aí eu fiz quimioterapia, não foi um câncer, mas fiz quimioterapia, eu fiz, tomei altas doces e corticoide, e virei papagaio pintado no maior hospital da Suíça, universitário, né? Porque as pessoas, os estudantes pediram depois para estudar meu caso. O médico escreveu até um livro sobre o meu caso. Foi algo interessante. Mas, depois, atingindo sempre as minhas metas na minha vida profissional, eu trabalhei para a empresa multinacional para Bridgestone, na Suíça, como engenheiro técnico dos pneumáticos de moto, responsável pelo setor da comercialização também. Eu sempre atingi as minhas metas. Em 1997, a minha mãe faleceu. Meu pai já faleceu em 1965, num acidente de aviação. E aí eu perdi, digamos, aquilo que me segurou ainda na Suíça. Porque eu só tenho um irmão, eu tenho primos, claro, mas a família é pequena. E eu sempre pensei, ah, eu vou ter que cuidar da minha mãe. Ela sempre cuidou da gente, de mim e do meu irmão. Quando o meu pai faleceu em 1965, eu tinha três anos, né? E aí, como gratidão, eu queria cuidar dela. Só que ela foi embora. Ela tinha câncer de mama, que depois voltou, virou um câncer generalizado. E aí ela foi embora em 1997. E aí? Acompanhando o caso da minha mãe, mais ainda fortaleceu aquele desejo de curar as pessoas. E quando ela foi embora, atingindo sempre as metas, eu falei, poxa, eu vou tentar uma nova vida. Eu quero fazer outra coisa. Foi aí que você veio para o Brasil. Minha esposa brasileira já viveu comigo na Suíça. Eu falei para ela, o que você acha se a gente muda para o Brasil? Ela estava com muitas dúvidas, ela estava com a vida feita lá na Suíça, tinha o emprego dela, as coisas dela, os amigos. Só que eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a nossa casa à venda. Se alguém comprar para o preço justo, que eu acho o preço justo, é um sinal que a gente ir embora. Você topa? Aí ela falou assim, topo, vamos, vamos. E ela é do Rio Grande do Norte, Thomas? Ela é daqui de Natal, sim. Ela é pontiguar. Então, dito feito, apareceu, sou o comprador. Comprou a casa e pronto. A gente arrumou as malas e fomos embora. E aí você já estava recuperado da sua saúde? Como é que foi isso? Sim, a minha remissão foi em cinco anos. Sempre pela alopatia, a medicina alopática, depois de cinco anos sem sintomas, vou ser remissionado. Eu perdi a audição do lado esquerdo por causa da otite crônica, mas tinha muitos problemas ainda no meu corpo devido à quimioterapia. Porque na época a quimio era bem diferente do que hoje. Ela é bem mais agressiva. E aí o que aconteceu? E aí, bom, eu tinha muito refluxo, gastrite, muito tártaro nos dentes, dores nas articulações, muita enxaqueca, dores de cabeça, dores no corpo. Quando eu estava aqui, inicialmente, eu construí casas. Eu gostei de construir casas, porque primeiro construí casas para mim, eu construí alguns apartamentos para alugar e tal. Então, eu estava nessa função, para não ficar o que fazer sem nada. Só que eu tinha tempo, além da minha profissão, minha ocupação, de pesquisar. Eu comecei a pesquisar sobre o meu caso, para melhorar a minha saúde. E, a partir daí, eu percebi que um fator crucial da história toda, que a ciência mostrou, e tinha dúvidas sobre isso, é intoxicação para o mercúrio. Eu tinha muitas amálgamas dentários na minha boca. Eu lembro de alguns casos, de alguns fatos que apontaram, que justamente, que provavelmente a doença se desencadeou por causa do amálgama dentário, do mercúrio. Isso. E, a partir daí, eu comecei a estudar, mergulhar a fundo na parte, na área de desintoxicação do corpo humano. Porque o mercúrio, você acumula no seu corpo, ele não sai sozinho. Você tem que ter um quelante, você tem que ter algo para retirar ele do corpo, para você se livrar. E eu comecei a estudar protocolos de desintoxicação. Ainda bem que eu fui agraciado de ter um talento com idiomas. Então, eu falo francês, alemão, inglês, português. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou demais. Na época, para fazer pesquisa, em 2000, a internet ainda não estava essa coisa. A gente ainda não tinha os tradutores como hoje. Então, isso me ajudou demais. Porque eu comecei a ler artigos científicos e tal. E, assim, mergulhando cada vez na matéria, chegou a crise da construção no Brasil. E chegou um momento, eu falei, não, chegou o ponto, eu cheguei agora, nesse ponto, que eu vou acabar com as obras, eu vou me dedicar apenas na saúde. E aí, comecei a fazer cursos e aperfeiçoamento sobre naturopatia, sobre tratamentos, que me deixaram do jeito que eu estou hoje. Então, você está bem? Sim, estou ótimo. Estou ótimo, tranquilo. O que é o tratamento de naturopatia? O que você fez? Bem, eu fiz um curso em naturopatia na Suíça, com uma professora russa. Eu aprendi muito com ela. Era uma das maiores curandeiras da Rússia. Foi premiado duas vezes em seguida na Rússia. E ela tem uma visão ampla da saúde, da anatomia. E o interessante é, eu cheguei a ela através de uma entrevista que eu vi na internet. Mas o que a pessoa, o que o naturopata justamente faz? O que ele prescreve? Bem, o naturopata, muitas pessoas pensam que o naturopata, ele procura uma solução na natureza. Remédios na natureza. Mas vai muito além disso. Porque o naturopata, ele desenvolve uma visão ampla do cliente. A gente não pode chamar de paciente, porque nós não somos médicos. Então, nós criamos uma visão, não apenas do corpo físico, mas também do corpo mental e do corpo espiritual. Então, nós criamos uma visão completa à busca do problema, da raiz do problema. Esse é o naturopata. Ele procura a solução, quando ele encontra o causador do problema, ele procura a solução na natureza. Esse é o naturopata. O que seria a solução na natureza? Eu pensei em ervas, é isso? São produtos naturais que o nosso criador nos deixou nessa realidade. Para a gente se curar. Então, pode ser minerais essenciais, pode ser vitaminas, pode ser ervas, plantas, vegetais, tinturas. Então, temos um espectro amplo para tratar a causa do problema. Mas e também a homeopatia? Não, a homeopatia é uma especificação. Tem naturopatas que são homeopatas, mas tem naturopatas, eu não sou homeopata. Eu entendo o básico da homeopatia, mas não pratico a homeopatia. Eu trabalho com outros meios. Eu trabalho muito com minerais essenciais, quelantes, vitaminas e também com máquinas com frequências. Muita parte da frequência também, não é, Thomas? A frequência aumentada na homeopatia também? Sim, porque, Márcia, é o seguinte, eu não sei se você conhece o Mazaruemoto, a água, os cristais de água de Mazaruemoto. Ah, eu já vi essa água que se move e faz desenhos dentro das moléculas diferentes, depende do que está sendo colocado ali. Isso, você tem vídeos curtos onde se explica tudo, porque ele percebeu que falando com a água, se cria uma estrutura cristalina, boa, bonita, das moléculas da água, né? Formações cristalinas, bonitas, se você fala bem com a água. Se você fala mal com a água, vira uma lama preta. É, eu já vi esses vídeos, são impressionantes, são impressionantes. E aí ele escreveu um livro sobre isso, ele comprovou isso cientificamente, que isso acontece de fato. Ele pegou, por exemplo, uma palestra, eu acho que foi do Gandhi, colocou uma caixa de som na frente do copo de água, depois uma palestra do Hitler. É, o resultado foi igual. Aí ele pegou uma música de Mozart, que é altamente harmônica, é uma música destrutiva, um heavy metal, death metal. E o resultado foi do mesmo jeito. Aí ele falou, poxa, será que funciona também só com pensamento? Quer dizer, quando foi a palestra do Dalai Lama, a água tinha uma formação bonita. A palestra, a água estava toda embaralhada, horrível. Exatamente, uma lama preta, isso, suja, uma lama suja, isso, embaixo do microscópio. Você pode ver isso nos vídeos, ele mostra claramente. E aí ele pensou, poxa, será que funciona só com pensamento? Aí ele fez isso com pensamento, e funcionou do mesmo jeito. Apenas pensando, passando esse pensamento para a água. Isso explica também, talvez você já viu, que na escola tem professoras ou professores que pegam dois copos de arroz, dois vidros com arroz dentro. E aí os professores mandam as crianças falarem bem com o vidro, falam, ah, o arroz, você é lindo, você é muito bom, eu gosto de você, eu amo comer arroz. O outro vive, você não presta, você é sujo, você é fedorento. O que aconteceu com esses dois copos, com arroz dentro? Então aquele que eles falaram bem, ele ficou intacto. O outro criou mofo, ele mofou, apodreceu. Porque dentro do arroz tem uma certa quantidade de água. Agora eu queria chegar num ponto. Quantos por cento de água tem seu corpo? Pois é, muito. Mulheres, 65%. Homens, 70%. Acho que a gente tem mais água na cabeça. Então, o que acontece com sua água, que é a maior parte do seu corpo, através do seu pensamento? Por exemplo, pensamentos negativos, o corpo fica doente. Você muda completamente a estrutura do seu corpo. Completamente. Por isso é tão importante de dominar a mente. Quer dizer, de educar a mente. Essa é fundamental. Fundamental. É muito importante que a gente comece a controlar o nosso pensamento. De não soltar os bichos para qualquer coisa. E aceitar fatos. Essa é fundamental. Você vê, se você pega a pirâmide Maslow, que é a autorealização pessoal, como ela se cria. Quais são as necessidades básicas da autorealização? Primeiro, você nasce e você precisa das necessidades básicas para saciar seu corpo, para se alimentar. Depois, vem a saúde. Depois, vem a saúde. Você se cuida para ter saúde. Você se preocupa para ter segurança para toda a família. E quando você chegou nesse ponto, o próximo passo, você vai conquistar um certo padrão material. E aí, no certo padrão material, você começa a se posicionar dentro do meio social. E isso continua depois, você está querendo mostrar para os outros, os próximos, em qual meio social que você se encontra. Que você conquistou algo com seu esforço, aquilo que você fez. E, a partir daí, o próximo passo, você percebe que os bens materiais não lhe trazem felicidade. No contrário, às vezes, até traz problemas. Quando você tem coisa demais, só lhe ocupa demais. E aí, você percebe que, quando você dá algo para alguém, que você está muito mais feliz do que receber. E, a partir desse momento, você cria vontade de fazer o bem e você fazer algo para os próximos. Porque você fica muito feliz de ver o próximo feliz. Então, e aí? E aí, depois, você começa a fazer caridade, você começa a fazer presentes para as pessoas. E você recebe isso de volta, isso lhe faz muito feliz, lhe faz bem. E, a partir desse momento, você percebe, nossa, eu tenho coisa demais. Eu não preciso de tudo isso para viver, para ficar feliz. É o desapego. É o desapego. Tem que estar... Agora, você começa a se desapegar. Porque você percebeu que menos é mais. E aí, você pode ver, os grandes mestres, são todos, eram simples. O Gandhi, o Jesus, todos. Maderese de Calcuta, bom, pode citar ou não. São todos simples. Pessoas que não têm muitos bens, não, nada. Têm quase só a roupa do corpo. E, aquele último estágio, quando você chega lá em cima, você percebe, então, menos e mais, a aceitação de fatos. E a aceitação de fatos lhe deixa viver tranquilamente e levemente. Quer dizer, mesmo que aconteça algo ruim com você, que você foi enganado, ou se alguém entrou na sua casa para roubar, você tem uma doença, de repente, adoeceu, a partir do momento que você aceita, você tira a inércia do problema e você encontra com facilidade as soluções. porque você não se deixa derrubar pelo fato, pelo evento negativo, ou você não baixa a sua vibração que você tem, a sua faixa vibratória, ele deixa acesso às informações que estão nesse nível, para lhe dar a solução, como sair disso. Aquele pontinho lá em cima é quando você tem, nesse nível, nesse estágio, você não tem mais medo de nada. Não ter medo de nada. Você teve completamente o medo. Ô, Thomas, não ter medo de nada é uma das coisas mais difíceis, né? Porque, durante essa pandemia, ficou todo mundo amedrontado dentro de casa. Exatamente. E é realmente uma situação de muita angústia, né? Então, na naturopatia, seria você racionalizar e tentar ficar acima desse medo constante. Isso. O nosso papel é deixar as pessoas confiantes em tudo que acontece. porque nós somos os causadores dos problemas. E a gente vive depois desses problemas. É muito importante, porque se você analisar, eu faço muito isso. Quando as pessoas vêm procurar e falam, ah, eu tenho medo disso, né? Eu tenho medo disso. Eu falei, me diga, por que para você é o contrário do medo? Aí as pessoas falam, ah, coragem. Muitas vezes, a maioria das vezes, falam coragem. Mas, no fundo, se você vai analisar o que é o contrário do medo, você chega na fé, em acreditar em tudo. Isso. Em tudo que acontece. Você tem fé. E quando você tem fé, acabou. Porque você perde todo o medo. Porque, assim, tudo bem. Eu tenho fé. Ninguém vai tocar. Tom, mas tem uma pessoa perguntando se você não tem medo da Covid-19. Não, eu já tive. Já teve. Foi. Agora, é interessante, sabe, Márcia? É muito interessante. Eu estava na Suíça em agosto. Nós fizemos o teste de Covid para poder viajar. Chegamos na Suíça. Ficamos em isolamento. Dez dias. Tranquilo. lá no chalé perdido, lá no chalé do Mazin, no Appenzell, né? Que nós conhecemos, o nosso amigo. E depois, eu... O fim de semana, antes de voltar, eu tive um encontro com alguns amigos. Éramos 15 pessoas juntos. E a Suíça já estava controlada. A Covid estava igual agora o Brasil, lá embaixo. Não tem muitos casos, né? E um amigo, entre dois, chegou da Croácia. E na Croácia, tem vários casos. O que aconteceu? Três dias depois, eu estava na viagem de volta para o Brasil. Eu estava com febre. Estava com dores no corpo. Eu pensei, poxa, é uma gripezinha, alguma coisa que eu peguei. Só que um amigo desses 15 ligou para mim. Eu estava em trânsito lá no Portugal. Obviamente, com máscara, tudo, né? Ele ligou para mim. Thomas, como você está? Eu falei, ah, eu não estou muito legal, não. Não sei. Tenho um pouco de dor no corpo. Assim, meio... Não sei. Não 100%. Ele falou, rapaz, nós somos seis agora. Pegamos tudo com Covid. E aí... Testamos... E foi brando? O caso foi brando? A sua Covid foi brando? Foi. Agora, Márcia, sabe o quê? O interessante... Eu estou com vitamina D, 80 nanogramas por mililitro. Já se sabe quando você está com 70 nanogramas de vitamina D3 no sangue por mililitro. Nada pode acontecer com você. Nenhum óbito. Impossível. Essa aí foi comprovada lá na Alemanha. Fizeram testes com muitas pessoas. Eu estava tranquilo. Até tomei ivermectina antes de viajar. Só que ivermectina só funciona durante 12 dias. Sim. Depois eu tive que retomar. E aí, eu pensei, poxa, por que eu peguei Covid? É estranho. A minha esposa, que estava sempre comigo, não pegou. Não pegou. Mas tem muitos casos. Chegou, outro não pegou. Nada. Só que naquele dia que eu encontrei com os amigos, aconteceu um fato. A noite, quando a gente chegou de Berna até o Appenzell, são duas horas de carro, estava chovendo forte. E quando eu botei o carro na garagem, eu saí do carro, queria pegar a minha carteira, ela não estava lá. Eu pensei, caramba. É minha esposa logo. Toma, você tem que cancelar o cartão. Fazendo uma... Criando muito medo, né? E era dois dias antes de viajar de volta para o Brasil. Aí, isso me estressou. E comecei a pensar onde... Você acha que você teve Covid, que você ficou estressado, é isso? Sua humanidade... Exatamente. Exatamente. Porque eu baixei a minha vibração. Eu baixei o meu sistema imune. Quando você se estressa, quando você fica nervoso, estressado, preocupado, com emoções, o seu sistema imune, ele baixa, e aí o vírus se instala com facilidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Entendi. É, mas... É o negócio... É, quer dizer, a gente tem que... Até uma pessoa aqui perguntou qual é a dosagem da vitamina D que você falou. Sim, a vitamina D... Eu não sou médico, não posso prescrever, tá? Mas eu tomo... Tá, da Alemanha. Certo. Você deu um número da Alemanha. Certo. O número da Alemanha mostrou que é acima de 70 nanogramas por mililitro. Quem pega a COVID, normalmente, é tudo tranquilo. Não vai ter muitos efeitos. Já não tem nenhum caso que foi a óbito. Nenhum. Nenhum. Porque a vitamina D, ela aumenta as suas defesas. O sistema imune fica fortalecido. Ele protege contra 70% dos cânceres. Tem uma pessoa falando que você toma zeolita. O que é isso? Zeolita. Sim, claro. Sim. A zeolita é o mineral vulcânico. De origem vulcânica. É um quelante polivalente. O que é o quelante? O quelante, ele é capaz de sequestrar toxinas no seu corpo. Porque o grande problema é, como a gente já falou do amálgamo, por exemplo, ou do chumbo, ou de metais tóxicos, que o corpo sozinho, ele não consegue se livrar dessas toxinas. E ele começa a criar depósitos. Ele começa a acumular. O chumbo, por exemplo, ele coloca, ele acumula nos ossos, o mercúrio, o alumínio no tecido. E depois, esse agressor, essas toxinas, ele tenta dissolver criando ácidos. E esses ácidos prejudicam, porque uma das causas da acidose é a acidose, a mãe das doenças, porque criam as calcificações. E aí você tem toda essa churrada de doenças, que são a base das calcificações, como eu tinha. Começando o bico de papagaio, que são calcificações da coluna, artrite, depois tártaro nos dentes, a base de calcificação, calcifica a córnea, a córnea perde a flexibilidade, você enxerga mal. O tímpano é você começar a ouvir com dificuldade, porque a vibração já não é mais aquela como se fosse o novo tímpano. Depois, no homem calcifica muito a próstata, a próstata calcificada, cria hipoclasia. Eu imagino que essas coisas aconteçam, e a pessoa tem que se tratar. Isso. Então, o que tem que fazer? Por exemplo, muita gente toma remédio contra a pressão, para controlar a pressão. Temos pressão arterial sempre elevada, que é a arteriosclerose, que é a calcificação das artérias, aí é física. A passagem da artéria fica diminuída, você aumenta a pressão. Não é igual àquela que é feita em casa, por causa do estresse do cortisol, que você tem picos de pressão alta. Essa é feita em casa. Então, aí o que tem que ser feito? Você tem que combater a acidose. Tem três pilares que criam acidose. Primeiro é a alimentação, os alimentos que criam acidez, que é principalmente o açúcar, os industrializados. O segundo pilar que é cria a acidose é a intoxicação, que provoca esse processo de criação de acidez pelo corpo, tentando se livrar das toxinas, dissolvendo as toxinas. O terceiro ponto é a mente. Como que pode a mente? A mente, você tem castrite nervosa. Conhece? castrite nervosa. Há muita gente também. Isso vem do estresse. Vem do estresse. Vem do estresse. Preocupação, o estresse. E até tem pessoas que falam, nossa, se ver alguém de manhã levantando com a boca para baixo, você é azedor? Ficou azedo, foi? A gente até fala isso. O estresse, a preocupação, cria uma acidez. Nós deixamos azedos. É o outro fator. Então, combatendo a acidose, esses três pilares têm que ser corrigidos. Alimentação, desintoxicar o corpo. Azeólita é muito bom, porque é polivalente para isso. e a parte da mente, controlar a mente. Meditar, fazer yoga, cantar, cantar rapidamente, andar na matéria. Um dos pontos ótimos para isso é a gratidão. A gratidão, claro. Se você cria gratidão, você não aponta naquilo que não dá certo. Você aponta naquilo que dá certo. Você dá alimento para as coisas boas, não para ser o cachorro ruim. Você dá o alimento para o cachorro bonzinho. para ele crescer. Tem aquela coisa do ensinamento indígena, dos norte-americanos. Dois bichos. Dois lobos dentro de si. Aí, me pergunta o pajé, mas quem é que vence essa briga? Aquele que você alimentar mais. Então, a gente tem que... Aquele que tem boas emoções. Isso. Porque se você dá mais atenção para as coisas negativas, você dá a sua energia para as coisas negativas. E ele vai vencer. Se você dá mais atenção para as coisas positivas, você percebe, nossa, mas eu estou tão bem. Eu tenho para comer. Eu posso... Eu não tenho doenças. A gente está num lugar que não tem vulcão, não tem terremoto. A gente está num lugar que não tem guerra. A gente pode seguir a religião que a gente quer. São todos pontos positivos e você agradece. E você fica grato por isso. A gratidão lhe eleva a frequência tão alta que pode vir um Covid da vida sem problema. Não vai lhe atingir. Você se blinda. Você se blinda. Eu quero agradecer muito a nossa aqui, a nossa live. Você trouxe uma coisa muito positiva, muito para cima, do pensamento, que a gente tem que se armar com esse pensamento positivo, cuidar da nossa energia. Porque se a gente não cuida, a nossa imunidade cai. Aí sim a gente fica doente. A gente tem que fazer, usar máscara, claro, mas tem que fazer isso internamente, para cuidar do nosso interior, para que o nosso exterior fique reforçado. Então, eu quero te agradecer pela nossa live. Foi um prazer falar com você aí de Natal. Dar um abraço para todos aí os portuguares, que é uma terra muito linda. E desigualdade. Tá bom? Você vem para cá. Vou tentar. Eu vou tentar. Vou tentar. Obrigado, Thomas. Tá certo. Muito obrigado, Márcia. Tchau, tchau para todo mundo. Boa saúde para nós todas. Exatamente. Obrigado, Thomas. Pois é, gente. Ele tem um pensamento muito positivo, né? Explicou aqui que a gente precisa trabalhar essa nossa energia. E vamos em frente, né, gente? Trabalhando sempre a nossa energia, o nosso pensamento positivo, a nossa gratidão, como ele falou no final. Essa gratidão nos fortalece, essa gratidão nos blinda e a gente tem que ser realmente grátis, né? A vida é uma dádiva e a gente tem que agradecer todo dia que a gente está aqui. Todo mundo tem seus problemas, a vida traz seus percalços, né? As pedras do caminho, mas nós estamos aqui para superar cada uma delas. Uma boa noite para vocês e a gente se vê na sexta-feira com a entrevista aqui com a Leila Pinheiro, uma gente, 40 anos de carreira, 60 anos de vida, de uma bossa nova de novo. Foi maravilhoso com o Roberto Menescal na semana passada, sexta-feira, e agora na próxima temos Leila Pinheiro também. Uma boa noite para todos. Cheguem com Deus. E aí, Rafa,